Shaiver, designer Dash, pega, qualidade e perfeição, só não copia o Chaguarão DJ Jonathan Felipe, pode até copiar, mas igual, jamais Acompanha a versão, ó, é assim ó Nós não é papa anjo, mas nós curte o de 18 Ali a gente treina, aí faz tudo do meu gosto, então Bate quando eu vou por cima, porra Soca quando eu vou por baixo, aí Bate, 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 bate Bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo DJ Jonathan Felipe, o bravo, o bravo Bate, 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 bate Bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Bate quando eu vou por cima Soca quando eu vou por baixo Bate quando eu vou por cima Na profissão de puta, na profissão de puta Na profissão de puta ela aprendeu um bagulho legal Se concentra no pau, se concentra vai no pau 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 Tô descendo as vielas, com a minha magrela Eu tô descendo as vielas, com a minha magrela Na tcheca dela Na tcheca dela Jonatas Felipe Tem que respeitar Já tô com o pé cera E eu tô cansado de viver essa porra Que menina louca Querendo isso de mim Quer me ver sair da vida louca Me fritar na toa Esse vai ser nosso AJ Jonatas Felipe De Itajaí SC Vai ouvir na e Vai ser como Vou passar dando tapa na bunda Esse é o procedimento Tapa na bunda Tapa na bunda Tapa na bunda Tapa no vento Tapa na bunda Tapa no vento Tapa na bunda Tapa no vento Vem jogando no talento Tapa na bunda Tapa na bunda Tapa no vento 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 Vem jogando no talento Vem jogando no talento O traficante que vende, que deixa cliente contente Só produto do bom, do verde florescente Que tu fuma e se surpreende, que tu fuma e se surpreende Ô vamo fumar um, só desculpa pra mim de comer Ô vamo fumar um, só desculpa pra mim de comer Te chamei aqui pra casa, certeza que é pra fuder Ô vamo fumar um, só desculpa pra mim de comer Ô vamo fumar um, só desculpa pra mim de comer Ô vamo fumar um, só desculpa pra mim de comer Ô vamo fumar um, só desculpa pra mim de comer Ô vamo fumar um, tudo em quatro paredes Com essa loirinha do mal, tudo em quatro paredes Com essa morena do mal, já que tu ficou solteira Hoje vai provar do mel, já que tu ficou solteira Hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrasar Saliente essa safada já fez o crime esquentar Tudo em quatro paredes, peça a loirinha do mal Tudo em quatro paredes, peça a morena do mal Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Já que tu ficou solteira, hoje vai provar do mel AJ, Jonatas Felipe, você pode até copiar Mas igual? Jamais!